Quando a saudade bater Nosso amor era perfeito Mas se não dá pra imaginar O que ficou foi só recordação E a solidão veio machucar Coração que só deseja te encontrar Eu quero ter de volta esse amor Porque eu te quero Sentir de novo o seu calor É o que eu espero Eu quero ter de volta esse amor Porque eu te quero Sentir de novo o seu calor É o que eu espero Quando a saudade bater Você não precisa esperar Volta logo pro meu peito Eu não consigo entender Se nunca deixei de te amar Nosso amor era perfeito Mas se não dá pra imaginar Não dá pra imaginar O que ficou foi só recordação E a solidão veio machucar Coração que só deseja te encontrar Quero ter de volta esse amor Porque eu te quero Sentir de novo o seu calor É o que eu espero Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Vou ficar com você E pra sempre te amar Vou viver com prazer E contigo sonhar Vou ficar com você E pra sempre te amar Vou viver com prazer E contigo sonhar Encontrei um lugar pra ficar assim E a novela E a novela que não tem fim É a história do nosso amor E a canção Que marcou nossa relação Foi no rádio que eu escutei Nessa hora eu lembrei Que a trilha sonora do amor A distância não apagou Sei que tem a esperança Que na cena final Vou ligar na hora Pra lembrar de eu e você Nessas horas de amor Que aquece meu coração Vou ficar com você E pra sempre te amar Vou viver com prazer E contigo sonhar Vou ficar com você E pra sempre te amar Vou viver com prazer E contigo sonhar E sonhar É no balanço Encontrei um lugar pra ficar assim E a novela que não tem fim É a história do nosso amor Do nosso amor E a canção Que marcou nossa relação Foi no rádio que eu escutei Nessa hora eu lembrei Que a trilha sonora do amor A distância não apagou Sei que tem a esperança Que na cena final Vou ligar agora a TV Pra lembrar de eu e você Nessas horas de amor Que aquecem meu coração Vou ficar com você E pra sempre te amar Vou viver com prazer E contigo sonhar Vou ficar com você E pra sempre te amar Vou viver com prazer E contigo sonhar E sonhar Eu quero te amar Obrigado.